O Taekindor do Piauí irá participar da Copa Integração, que acontecerá aqui mesmo na capital piauiense. A Copa Integração, nós podemos esperar sim um bom resultado, porque nossa equipe está tendo uma boa empenhação de ir atrás e divulgar, ir atrás das academias para divulgar. A Copa Integração vai acontecer dia 8 de dezembro e deverá contar com atletas de outros estados. Fomos atrás já de duas equipes no Maranhão, equipes aqui de Timon, para mesmo aumentar o número de atletas, para nós fazermos uma competição bem maior. A expectativa é de que pelo menos 70 atletas deverão estar competindo. Hoje os lutadores pretendem fechar o ano com chave de ouro. É rara a competição aqui no Piauí e em Teresina, né? Então a gente passa o ano todinho treinando para isso. Então o que a gente espera é um resultado muito bom. Quero deixar o convite para as demais equipes, aqueles praticantes da modalidade que tiver interesse, e entrar em contato diretamente comigo no 8834-3464. O tanqueador do Piauí é forte, conquista várias medalhas e vários pontos durante o ranking, mas algo chama a atenção, a falta de competição. Por que que acontece essa falta de competições no estado do Piauí? Foge o problema, que é o patrocínio que a gente não tem. Mas mesmo assim, nesse ano a gente levou um atleta para o Campeonato Brasileiro, Master, o professor Ricardo Paraguaçu conseguiu o terceiro lugar. O que não poderia faltar, e continua faltando, são os patrocinadores. Dificuldade maior que a gente tem, para todos os atletas da modalidade do Taekwondo e de vários esportes. Se para os atletas há esse prejuízo por falta das competições, para a arbitragem também. Há a necessidade de mais cursos técnicos na relação da arbitragem. Estamos trabalhando com a questão dos nossos atletas, conhecer um pouco mais das normas técnicas e procurar mais habituar-se com a questão do Taekwondo na arbitragem. Tchau! Tchau!